Doutora Juliana. Pode entrar, doutora. Meu Deus, que fofura. Seja bem-vinda. Boa tarde, fica à vontade, doutora. Licença. Ó, a gente tá com uma visita que tava meio brava. É? Então a gente tem que ir com calma, né, meu amigo? Não vou nem chamar ela. É Luna, não é isso? Luna, é isso. Doutora, eu fui pra poder, né? Só abraçar, dar um beijinho. Vai, blá, blá. Não vou fazer nada, não, porque o programa é ao vivo, senão vai ficar latindo aqui, né, Bruno? Parece que agora ela já tá mais calma, né? Vamos ver, Luna. Luna. Ih, não quer papo com a gente. Ó, mas vamos ao que interessa, gente? Vamos. Hoje a gente vai falar sobre câncer de mama pra cachorro. Você já ouviu falar? Doutora, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a respeito disso. É, aproveitando o gancho até do Outubro Rosa, né, a gente, é uma pauta que a gente conversa o ano todo, mas no Outubro acaba ficando mais evidente, né, a importância da gente observar isso tanto nos cães quanto nos gatos, né, nas fêmeas. O câncer de mama em si são nódulos que podem ter nas mamas, né, lembrando que cães, que fêmeas, cadelas, perdão, e gatas possuem oito tetinhas, né? Então, a gente precisa examinar as oito tetinhas pra gente ver se tem algum tipo de nódulo, se tem alguma alteração, alguma secreção diferente, mudança de cor ali na mama, se tá mais avermelhada, um pouco mais machucadinha, porque já são indícios que pode ter alguma alteração ali que a gente precisa investigar. E o mais interessante de tudo, doutor, eu tava aqui ouvindo essa... Nós estamos com mais imagens, gostaria até que você falasse um pouquinho sobre essas imagens que nós estamos exibindo pra todo o Brasil agora. Pode falar, doutor. Eu acho que são imagens em geral, né, sobre o cuidado com os pets, não sei se tem algo relacionado ao nosso papo de agora. Mas pode fazer sua pergunta, meu amigo. Então, doutora, é o seguinte, todos nós, a humanidade inteira, todos nós nascemos com uma cela cancerista, né? Que no decorrer do tempo, essa cela, ela vai ser materializando na vida da pessoa mediante uma alimentação, uma falta de perdão, aquelas coisas todas que nós somos cientes. Como que isso se origina na vida de um pet? Porque é bem inédito, algumas pessoas que até mesmo só olham o pet, nunca vai imaginar que o pet possa vir a ter um câncer. É, na verdade, durante toda a evolução dos animais, até a nossa própria vida, hoje os animais, eles têm uma outra função na nossa vida, né? Hoje realmente são os filhos da gente, estão muito mais presentes, carrinho de bebê, enfim. Então, a vida deles acabou mudando muito nesse tempo. Então, antigamente, há 20, 30 anos atrás, não se falava muito disso, de câncer, de diabetes, de outras doenças que hoje são muito comuns na vida dos animais. Então, acredito que o estilo de vida deles mudando, acabou também mudando o tipo de doença que eles apresentam. Então, isso acaba influenciando também a questão de alimentação, qualidade de vida, se é muito sedentário, se passeia, se, né, enfim, todo esse estilo de vida acaba influenciando. E o câncer em si, ele acaba, é muito mais comum em fêmeas a partir dos 5, 6 anos de idade. Então, é difícil, assim, não posso dizer que não acontece, né? Mas é muito mais fácil um animal adulto, idoso, desenvolver do que um animal mais jovem, um animal filhote. Então, é um... a importância também de se fazer check-ups anuais nos animais. Hoje isso está mais frequente e a gente conversa muito com os tutores a importância disso também, né? De fazer check-ups anuais. A Luna, por exemplo, ela faz check-ups anuais, a gente faz exame de sangue, ela é examinada a todo tempo, né? Mas ela faz check-ups anuais, limpeza dos dentinhos, então, ela já é castrada, né? Nós fizemos a cirurgia, então, tudo isso aumenta a expectativa de vida e qualidade de vida também. É, gente, a Luna está aqui com a gente, mas ela está tudo bem com ela, graças a Deus. Eu queria até que você falasse, Ju, como é que faz o exame, como é que avalia o cãozinho para saber se ele está ou não com câncer de mama, né? Porque no ser humano a gente faz o exame de toque. De toque, sim. E no cãozinho, como é que faz? Nos cãezinhos, é da mesma forma, né? Luna, vamos mostrar? Bora fazer um exame rapidinho, Luna. Oh, meu Deus. Ó, então aqui, lembrando que eles têm... são oito tetinhas, né? Então são quatro de um lado e quatro do outro. Sim. Então aqui na Luna está bem entosadinho, né? Então a gente consegue ver bem a barriguinha dela. Então aqui é só você, palpando as tetinhas, você consegue perceber se tem algum nódulo, se tem alguma alteração, se sai alguma secreção. Então aqui na Luna está tudo normal. Então tem que apertar, tem que apertar, não é? Bem de levinho. Não precisa apertar muito, mas só de você tocar, você já consegue identificar se está mais durinho, se tem uma bolinha, se tem alguma alteração. Então, qualquer mínima alteração já corre no veterinário, porque quanto mais cedo a gente identificar, muito melhor é o tratamento e maior as chances de cura também. Entendi. Doutora Juliana, eu acredito que quem está nos assistindo agora, o tutor, que tem um pet que nunca soube disso, fala assim, ai meu Deus, será que o meu... tem... será que a minha tem e não tem... tem algum pet que tem mais risco de vir a ter o câncer ou não? Ou todos os pets estão... tem a probabilidade de vir a ter o câncer de mama? É, todos estão propensos a ter, infelizmente. Mas assim, animais que são castrados mais jovens, animais que têm hábitos de vida mais saudáveis, eles têm menos predisposição a desenvolver tipos de câncer de mama, ou até também animais castradas, alterações de útero, infecções do útero, infecções do aparelho reprodutor ali em si. E uma coisa também que tem muito na internet, muito divulgado e que, de uma forma geral, a classe veterinária é totalmente contra, é o uso de anticoncepcional em animais. É, infelizmente é muito comum essa prática, porque na visão da rotina em si, isso é muito comum, mas isso predispõe, ele acelera, na verdade, o desenvolvimento de câncer, principalmente em gatas. Porque os gatos, eles são animais, né, não é o correto, mas o ideal é que fique dentro de casa, mas quando eles têm acesso à rua, às vezes fica dias fora de casa, os tutores, às vezes na inocência, porque não têm realmente o conhecimento, acham que a injeção de anticoncepcional é melhor do que em relação à castração, e não é. Então, infelizmente, a gente acaba perdendo esses animais, porque as mamas aumentam de uma forma, é muito rápida, e aí é muito difícil da gente conseguir reverter. Então, a castração em si, hoje, é o melhor tratamento preventivo. E depois que vê algum nódulo, alguma alteração, aí sim, corre para o veterinário, a gente já faz todos os exames para tentar tirar, ou entrar com quimioterapia. A gente tem também o especialista, o oncologista, que ajuda bastante nessa parte, ele que guia todo o tratamento, e alguns tumores a gente acabou tirando cirurgicamente mesmo, né? Então, a gente faz associação, tanto da cirurgia, quanto a quimioterapia. É quase o mesmo tratamento em humanos, né? A gente segue a mesma linha ali, e a prevenção, com certeza, é o melhor remédio. É, o anticoncepcional é um causador do câncer, você comentou, né? Ele acelera o desenvolvimento. Tem alguma outra, algum outro responsável por acelerar o câncer, não? É, animais que não são castradas e que usam o anticoncepcional, tem muito mais chances de desenvolver o câncer de mama. Então, acredito que seriam esses dois fatores realmente. O anticoncepcional nos animais, a nível de curiosidade, é uma injeção, né? Então, compra-se até em casas de ração, casas, enfim, né, que vendem esses produtos, assim, veterinários. É uma injeção que o tutor, às vezes até o próprio tutor aplica em casa. E aí, ele acha que tá salvando, mas na verdade, tá fazendo um mal pro animal. Gente, eu tô aqui, minha mente tá viajando, a doutora tá falando vários assuntos. Aí, esse doido, coloca um, dá um anticoncepcional pra um pet, daqui a pouco tá entregando a pílula do dia seguinte. Pô, já misericórdia. Gente, o que que é isso? E é muito comum, viu? Doutora, uma vez que a pessoa... Hum, isso é engraçado. Não, a minha mente pensou nisso, falou assim, gente, uma pessoa que é capaz de entregar um anticoncepcional, ver que o pet dele teve relação. Ai, eu não quero que meu pet venha ter filhote, não. Vão me entregar a pílula do dia seguinte, sei lá, né, o povo é todo louco, né? O povo é todo doido. Mas, mudando de assunto. Doutora, uma vez que é encontrado o câncer no nosso pet, aí chega até a senhorita lá na clínica, como é que é feito as avaliações? Porque uma vez que a mulher, a mulher quando tem o câncer de mama e o homem tem o câncer de próstata, aí começa aquela a fazer as sessões de quimioterapia. Como é feito no pet? É a mesma coisa também? É feito quimioterapia? Como é que é feito isso? O princípio é mais ou menos o mesmo, né? Então, assim, como seria... O que acontece na prática? Então, eu identifico que o meu animal tem um nódulo na mama, alguma alteração que antes ela não tinha. Então, eu levo numa consulta veterinária. O veterinário vai identificar que tem um nódulo, que tem uma alteração. Supondo que tenha realmente um nódulo, que a gente ache esse nódulo... Que ele não tem uma cara de ser uma coisa boa, né? Tem algo maligno ali. A gente tem duas opções, dependendo do tamanho desse nódulo. Porque, às vezes, também a gente acha que é uma bolinha inocente, e dali dois, três meses vira um nódulo muito maior. Então, a gente tem duas opções. Dependendo do tamanho, a gente pode fazer um exame que se chama citologia. Então, a gente faz uma punção ali pra gente tentar identificar o que que é, né? Então, a gente manda pro microscópio e vê se acha alguma célula, alguma coisa ali que possa guiar a gente no tratamento. E aí, com essa citologia feita, a gente pode optar. Ou a gente opta por encaminhar pro oncologista, pra fazer realmente uma quimioterapia, que não necessite de cirurgia. Ou, dependendo do nódulo, realmente precise operar, né? De uma cirurgia. E a segunda opção, dependendo do tamanho, a gente já encaminha direto pra cirurgia. E todo e qualquer nódulo, ferida, algo assim, a gente precisa identificar o que que é. Então, a gente manda pro laboratório pra gente fazer biópsia. Então, é um patologista que lauda, patologista veterinário, né? Laboratórios veterinários que laudam esse tipo de exame, pra gente identificar se é um tumor ou se não é, e se ele é maligno ou benigno. Porque aí o oncologista consegue guiar muito melhor a terapia também. E quando a gente descobre cedo, é um animal que tem uma condição de vida boa, a gente descobre cedo, faz a cirurgia, fica tudo bem, com a quimioterapia, com todo o tratamento, a gente consegue atingir a cura desse animal. Então, que ele não tenha mais esse câncer, a gente consegue realmente eliminar. E aí, anualmente, a cada seis meses, a gente faz um novo check-up pra ver se não tem nenhuma outra parte, um tipo de tumor, alguma célula cancerígena. E a gente mantém isso até o fim da vida do animal. Mas a gente consegue garantir uma qualidade de vida, sim. Ô, Juliana, em relação à alimentação pro cãozinho, tem algum alimento que é proibido, porque querendo ou não, acelera também esse processo de desenvolvimento de um câncer? É, eu não diria que tenha um alimento que cause câncer, digamos assim. Mas a alimentação em si dos animais, ela precisa ter um acompanhamento veterinário. Seja ela natural, né, hoje em dia é muito comum os animais comerem até arroz, batata, carne. Não é errado, contanto que tenha realmente uma atividade veterinária por trás. Porque cada animal tem uma necessidade energética também. É igual a gente, né, a gente inventa de fazer dieta, e às vezes só come arroz, só come batata, e acaba deixando outros nutrientes. pra eles da mesma forma. Então, quanto mais a gente conseguir encaminhar o animal pro veterinário, que ele faça esse levantamento, melhor. E um petisco, algo assim, se for realmente designado ao animal, ele já vem preparado pra isso, né? Então, ele já vem com os ingredientes corretos, com a forma correta. Então, quanto mais produtos designados para animais, melhor. Acho que a gente fica mais respaldado, digamos assim. É, porque hoje em dia, os seres humanos estão querendo dar tudo que é tipo de comida, né? É. Eu não posso nem julgar, porque eu já fiz isso com o meu cachorro. É, mas a gente quer entregar tudo que a gente tá comendo, e o cachorro fica lá, no pé da mesa, assim, olhando pra nossa cara, e a gente sai dando tudo que a gente acha que pode dar, mas não tem procura. Ele quer jogar fora, aí dá pra ele, que ele come mesmo, né? É. E é muito perigoso também, porque acaba desenvolvendo outras doenças, né? Então, a própria obesidade, alterações de metabolismo. Então, o diabetes hoje é muito comum, doença renal também hoje é muito comum no atendimento, e muitas vezes por conta de uma alimentação ruim. Muitos, por exemplo, você tinha comentado que quando começa a desenvolver essa enfermidade na vida do cão, tem o tratamento, tem a recuperação, o pet, no caso, consegue se recuperar do câncer. Tem algumas pessoas que, o ser humano em si, que se recupera, que tem a cura do câncer, e outras vêm a falecer. Mediante a sua profissão, você já teve algum caso que você pegou de um pet, que vocês foram cuidar dele, cuidou, cuidou, e não teve como ver a óbito? Infelizmente, isso já aconteceu. Mas acontece bastante, ou é bem raro? É menos frequente. A gente consegue, a gente tem mais chances de sucesso do que, de que, infelizmente, a gente perca o paciente. Porque depende muito de cada metabolismo, né? Então, de cada animal. Então, a gente, às vezes, o animal, ele foi resgatado da rua, então a gente não tem o histórico. A gente não sabe o que já aconteceu. Então, assim, que nem a Luna, a gente tem ela desde bebezinha, assim, desde muito filhotinha. Então, eu sei todo o histórico de vida dela. Alguns animais que a gente já resgata adulto, ou às vezes de abrigo, a gente não sabe o que aconteceu. Então, a gente acaba pegando daquele momento. Então, eu sei que naquele momento ele está bem. Mas eu não sei se ele já teve contato com alguma outra doença, alguma outra coisa. Então, o tipo de saúde do animal é que fala se realmente vai dar certo ou não. E o nível que o câncer já está muito avançado. Só pegando um ganchinho, Bruno, na tua pergunta que você tinha feito a respeito de alimentação. Então, como você disse agora, que vai de acordo com o processo do pet, desde de bebezinho até de vira, você falou. Então, para quem está nos assistindo agora, qual que é, o que a pessoa tem que fazer? Poxa, eu nunca peguei, eu não peguei meu pet de nascido, não peguei meu pet com três meses, peguei de um ano para cima. E agora, doutora, você me deixa um pouco com medo. Será que possa, via futuramente, meu pet, via ter lá na frente uma enfermidade? Eu acho que o segredo é realmente o check-up. Então, assim, é levar no veterinário, a gente faz os exames de sangue, os exames básicos, né? Então, para a gente ver se tem algum sinal de infecção, como que está a função dos órgãos, né? Então, o ultrassom, fazer realmente um levantamento de como que está aquele animal. É bom a gente observar também como estão os dentinhos dos nossos animais, porque às vezes a gente acha que ele não está comendo porque ele não quer. E às vezes é um dente fraturado, é uma gengiva muito inflamada, e isso também influencia, que às vezes você faz todos os check-ups, nossa, mas os exames estão todos normais, o animal está emagrecendo, a ofereça e ele não come. E a gente vê os dentes estão bem judiados. Então, tudo isso, o veterinário, ele sabe, ele está apto a conseguir avaliar tudo isso. Da ponta do focinho até a ponta do ralo. Então, a gente consegue identificar tudo. Na dúvida, sempre procure uma fonte confiável da gente tirar as nossas dúvidas, né? Então, sempre com veterinário, de forma presencial é o ideal, porque ele já examina, a gente já consegue identificar o que é o melhor para aquele paciente. A gente sempre individualiza o atendimento, né? Então, não é uma receita de bolo, para todo mundo eu vou fazer a mesma coisa, não. Então, hoje é cada animal, se vive em apartamento, se vive no sítio, se vive na praia, se vive no sul. Então, cada animal realmente tem a sua particularidade. Mas o check-up é o segredo de tudo, assim. Então, se você tem um animal, você não sabe o histórico dele, de onde ele veio, resgatou recente, leve no seu veterinário de confiança, realize um check-up geral nele, porque aí sim a gente vai conseguir saber se tem alguma coisa, se está alguma coisa no início. A gente tem muitas doenças silenciosas também. Então, nesse momento, a gente consegue realmente identificar a necessidade dele. Juliana, tem algum sintoma além, né? Para quem não tem o hábito de pegar o seu cãozinho, assim, tem algum sintoma que o cachorro também tem, que passa para o ser humano perceber algo estranho ali? Não sei se eles ficam meio fraquinhos, se começam a andar mais devagar. Tem algum sintoma nesse sentido? Tem. A primeira coisa que a gente identifica neles é quando eles não querem se alimentar, né? Então, um animal que come de tudo, fica pedindo comida, pede tudo e, de repente, ele para de querer comer, tem alguma coisa errada. Normalmente, isso não é regra, mas animais que sentem dor, que estão com algum incômodo ou algo assim, eles tendem a ficar mais quietinhos também. Então, por exemplo, a Luna, ela é super agitada, ela pula bastante. É, a gente está vendo, eu acho agitadíssimo. Estou brincando. É que agora ela está cansada, tadinha. Ela está com sorra, porque ela estava tão agitada agora há pouco, gente. A Luna saiu latindo para todo mundo aqui, eu falei, misericórdia. Se a cachorra viu alguma coisa aqui. Ô, meu Deus. Daqui ela vem. Luna, Luna, vem cá. E aí, se eles têm um comportamento muito agitado ou algo assim, e, de repente, ela fica muito quieta, você chama, ela não vem, tem alguma coisa diferente ali no comportamento. Vem cá, eu sou legal, sou gente boa, cara. Vem aqui. Vai lá, filha. Parece com a sua, né, Renato? Parece com a minha. Vai lá, vai lá dar oi. Você viu a festa na sexta-feira que eu não cheguei? Eu vi. A minha fez uma festa. Eles fazem uma festa, a minha é um chico também, doutora. Faz. Ela faz uma festa que faltava pular em cima da minha perna, gente, de alegria. Ô, meu Deus. Fala, a gente é feliz. É. Ô, doutora, e os cãezinhos precisam fazer esses exames periódicos, assim, mesmo que não... Qual a importância desses exames, assim, mesmo que não esteja com nenhum sintoma? Qual a importância desses exames de rotina? É a mesma importância que tem pra nós, seres humanos, né? Então, realmente, o check-up e a prevenção é muito melhor. Então, qualquer coisa que a gente consiga identificar logo no começo, logo no início, por exemplo, se eu ver um nódulo numa mama ali, bem pequenininho, é muito mais fácil do que eu tirar um nódulo gigante que tá cometendo muita coisa. Porque, às vezes, a gente não consegue nem operar de tão grande que tá. Então, a prevenção realmente é o melhor caminho e é muito mais fácil da gente guiar uma terapia do que quando já tá muito avançado, o animal já tá debilitado, já cometeu outros órgãos. Então, às vezes, você tá com muita dor, já para de comer, aí começa a vomitar, aí tem outras alterações, aí tem que realmente ficar hospitalizado, ficar internado, e aí é mais tempo de tratamento. É, precisa cuidar com quem tem cãozinho em casa aí, né, gente? Vocês ficam de olho. É uma vida, né? Levem ao veterinário pra ficar com um cãozinho saudável em casa, né, Renato? Com certeza. E, doutora, o PET, sim, um exemplo. Assim como nós estamos aqui diagnosticando, você tá relatando um pouco sobre o câncer que tem no PET, no caso da fêmea, pode haver acontecer também no macho? Pode. Mesma coisa? Pode acontecer. Os machos, é muito difícil eles terem câncer de mama, né, não é comum, mas isso pode acontecer, né? A gente nunca pode falar que não acontece. Pode ser que tenha. Mas nos machos, agora, a gente vai entrar na campanha do Novembro Azul também, né, do câncer de próstata. Então, isso é muito mais comum em cães do que em gatos, né? Então, cães é muito mais, assim, disparado, é muito mais comum. Gatos é mais raro de ter câncer de próstata, mesmo os não castrados. Então, nos cães, a gente não faz exame de toque, nos cães, a gente detecta com ultrassom, né? Então, ultrassom de abdômen. Isso é importante até porque, às vezes, o próprio doutor tem medo de levar o animal, com medo do que possa acontecer. E é um exame rápido, é um exame simples, muitas vezes não tem dor. E a gente consegue fazer. E o tratamento principal dos cães que têm alteração na próstata, que não são castrados, é a castração. Agora, se o animal, ele já é castrado e tem alterações em próstata, a gente precisa investigar. Porque aí, talvez, não seja algo tão simples da gente... Eu não vou nem olhar pra ela. Eu tô com medo dela latir. Eu tô doendo pra pegar ela. Não, mas eu agora acho que ela já acostumou. Tenta passar, amor. Tenta passar. Se ela latir aqui, não vai querer parar, gente. Vai, vai. Luna. Luna, né? Luna. Luna, meu amorzinho. Ai, eu tô com medo dela começar a latir. Não, agora ela já tá tranquila. E se a profecia do Luiz cumprir, que o Luiz falou que queria que essa cadela mordesse em rede nacional, você acredita? Nossa, não pode bater palma. Se bater palma, eu não garanto. Não dá susto, não. Ela vai se assustar, gente. Então, deixa quieto. Senão, ela vai com a latir e ela vai morder aqui em rede nacional. Doutora, um exemplo. Nós tivemos aqui o caso da apresentadora Ana Maria Braga, que já teve aí, sei lá, três, quatro cânceres. Ela foi se recuperando. Cada vez vai se recuperando de um câncer. Acontece também, em PET, por exemplo, se a Luna teve um câncer. Graças a Deus, recuperamos, ela está ótima. Ela possa vir a ter um segundo, ou então ter um terceiro, a mesma coisa com o macho. Posso vir a ter outros cânceres também? Pode acontecer. Pode acontecer? Como pode acontecer também, que a gente já teve casos na rotina de uma paciente que ela tinha dois tumores de mama e eram dois tumores diferentes. Eram dois cânceres diferentes. E pra cada câncer teve um tratamento. Então, a gente entrou com uma medicação de quimioterapia pensando num câncer e outra medicação pensando no outro câncer. E aí a gente teve que tirar, mandamos pra análise e a gente conseguiu prolongar o tempo de vida. Infelizmente, ela não está mais com a gente, mas a gente conseguiu prolongar o tempo de vida dela. O que acontece quando a gente... Pra quanto tempo, assim, mais ou menos? Olha, com a gente, ela ficou mais ou menos dois anos ainda. Ah, legal. Sempre no veterinário, sempre no processo, mas a gente ainda conseguiu ficar com ela. E quando a gente retira as mamas, a gente... é bom mandar sempre pro laboratório porque a gente consegue identificar se tem margem. Então, o patologista, ele pega aquela amostra de mama em si e aí a gente consegue identificar que tipo de tumor que é e se as margens estão livres. Porque ali a gente consegue saber se tem célula cancerígena ou não. Então, quer dizer que se não tiver, a gente conseguiu tirar o tumor totalmente. Não ficou nenhuma célula ali no animal. Se ainda as margens estiverem comprometidas, tiver alguma célula ali diferente, aí é um paciente que a gente precisa ter um cuidado maior. Porque ele pode desenvolver outros nódulos naquela mesma mama tirada ou em outros lugares do corpo. Pode ser em outros órgãos, como pulmão, fígado, baço, pode acontecer. Agora, doutora, esses exames geralmente têm um custo pra serem feitos. Pro pessoal que tá em casa e que, infelizmente, acaba não tendo condição de bancar esses exames. Tem algum laboratório que é gratuito, que essas pessoas podem levar os cãezinhos aí pra serem tratados de uma maneira gratuita? É gratuito. Hoje, em São Paulo, acredito que tem um hospital público... Eu acho que são duas unidades de um hospital público que é o mais famoso, que tem hoje nas unidades. Mas, hoje em dia, a gente tem hospitais que têm um valor um pouco mais acessível, que não são tão custosos que a gente consegue atender outros animais. Inclusive, no hospital que eu trabalho, que eu coordeno, o Hospital Veterinário DOC, na unidade de Guarulhos, nós temos também valores que a gente consegue ajudar as famílias a conseguir fazer realmente os check-ups nesses animais, pra gente realmente prolongar o tempo de vida e quanto mais animais a gente conseguir fazer, melhor. Porque aí a gente tá pensando realmente no animal, no tratamento do animal. É muito bem. Olha, é um bate-papo muito interessante. Você acabou de falar do mês que vem, que é o Nevembro Azul, que eu também não sabia. Amanhã? Não, eu não sabia que tinha pra encasar também. Ah, nos machos, né? É, gente, precisa ficar de olho. Você que mexeu em casa... Quais são os animais que geralmente têm essas questões de câncer? É, normalmente, a cão e gato são os mais comuns. Mas, hoje, roedores também podem desenvolver, aves também podem desenvolver. É muito comum. Então, mas hoje, o que é mais assim, acredito que seja realmente cão e gato. Mais o cão e gato. Que é mais comum. Mas outros animais também podem desenvolver. Só uma perguntinha aqui antes da gente encerrar. Qual que é o prazo que... Não sei se eu posso falar assim, essas palavras. É um tempo determinado que o câncer fica no cachorro? Depende muito, assim. Depende muito de cada animal. Tem uma estimativa assim, que você já pegou? Ah, Renata, isso aqui eu peguei, essa cadela ficou seis meses. É, eu peguei uma que ficou dois anos. Tem um tempo assim. É, aí acaba entrando em questão, assim, o tipo de tumor, né? Porque são vários tipos de tumores. E o quão avançado ele tá. Porque tem tumores que se desenvolvem, assim, em questão de uma semana, eles podem aumentar de uma bolinha pra o tamanho de uma laranja, por exemplo. Nossa! Pode acontecer. E assim, não é às vezes culpa do doutor. Ah, eu não vi. Não, é porque realmente o câncer avançou demais. Porque é o tipo daquele câncer. Mas de uma, assim, tirando uma média muito, assim, superficial. Pelo menos de seis meses a um ano. Seis meses a um ano. Olha, doutora, a gente quer te agradecer por todas as dicas que você deu pra gente. Deu uma aula aqui sobre os pets pra gente, pro pessoal de casa. Passa pra gente os seus contatos. Qual é o hospital que você atende, se você puder falar mais uma vez. Só pra quem tem um cãozinho em casa e quer também cuidar disso, fazer os exames que precisam ser feitos. A partir de hoje, né, Bruno? Exatamente. É, o quanto antes, né? Bom, eu atendo hoje no Hospital Veterinário Doc da Unidade de Guarulhos. Toda a minha equipe estamos de portas abertas pra receber todos vocês que queiram nos visitar, agendar uma consulta. Nós temos também as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso WhatsApp. A gente atende... O foco hoje realmente é cão e gato, né? Não atendemos outros animais, mas nós estamos disponíveis 24 horas. Nós temos o serviço de internação, cirurgias, exames laboratoriais, exames de imagem também. Todas à disposição de vocês. Vocês têm alguma rede social pra o pessoal de casa acompanhar, não? Do hospital ou particular que depende se trata desses assuntos, não? A gente tem o Instagram do hospital, né? Que é doc.hospitalveterinario.guarulhos. E o nosso telefone pra contato, que é 2464-1152, DDD11. Perfeito. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço a vocês o convite, né, Luna? É um bate-papo muito importante, né? Pra conscientizar o pessoal aí de casa.